Com as recentes incursões das forças conjuntas de Moçambique e do Ruanda, várias localidades e aldeias foram recuperadas, permitindo o regresso da população. Na localidade de Nanile, distrito de Moçambique da Praia, a população já está a retornar. A população já está confiante no trabalho das forças de defesa e segurança. Quando vi a situação um pouco calma, voltei para aqui. E quando veio este grupo, os que vieram, este grupo que está aqui hoje presente, já estamos começando a voltar uma a uma, estamos aqui na aldeia. Estamos a ver como é a paz agora, porque não estávamos assim, ninguém estava aqui. A localidade de Nanile foi o primeiro local a acolher os deslocados depois da sua recuperação. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique visitou aquela que era tida como uma das principais posições do inimigo no distrito de Moçambia da Praia. Agora, recuperada como resultado de uma operação conjunta entre as forças de defesa e segurança de Moçambique e as tropas do Ruanda. A tendência é de melhorar cada vez mais naqueles pontos onde as forças de defesa e segurança, em conjunto com as forças holandeses, estão a conquistar, estão a fazer as operações. Para além de transmitir aos soldados cumprimentos do comandante em-chefe, Bernardiro Rafael inteirou-se dos danos causados nas infraestruturas econômicas. Conquistar esta subestação é conquistar a nossa economia, é melhorar aquilo que é o projeto de gás natural, é melhorar todos os distritos, postos administrativos e localidades da região norte da província de Cabo Delgado. E no caso do regresso da população, encontrar a comunicação, encontrar a energia para desenvolvermos a região de acordo com os planos que o governo tem. Um dos pontos vandalizados pelos terroristas é a subestação elétrica, provocando a falta de energia elétrica nos distritos da zona norte da província de Cabo Delgado. Do que já vimos, praticamente a subestação está destruída, como podem ver. Tanto o transformador, os reatores, as celas, tudo está praticamente destruído. No entanto, aqui, em termos de aproveitamento, não se aproveita quase nada. Mesmo o edifício, como podem ver, está destruído. O que pode se der, em termos de investimento, é construir uma nova subestação. As comunicações são também uma preocupação para as autoridades. Tivemos um total de seis baterias danificadas e o equipamento de transmissão principal, OSN 3500, também vandalizado. Então, neste exato momento, vamos sentar, avaliar os danos, para o mais breve possível, estabelecermos a comunicação, não só para a zona da OAS, mas também para toda a zona norte. Para além de OAS, a ação conjunta das Forças de Defesa e Segurança e das Forças Holandesas permitiu a recuperação do posto administrativo de Diaca e da localidade de Nalila ao longo da estrada OAS Moeda. Sámos de ligamento, os tillos anos e dos anos e os anos e dos anos, a gente está a população com a visita a presentar o governo do Mozambique. Se inscreva no nosso canal e ative life. Nós não estamos ativittando. Estes indústeres, os outros anos e convenções são apenas algumas pessoas que têm no Brasil, que é �alidade de hoje mesmo. O nosso tempo é muito importante. Ainda estou com Sinti e-agilinização do poderávidoger de Nalila ao Govão. Ainda estou com Sinti e-agilinização do Governo de Janeiro. A irmão de Nalila ao OAS, o serviço do com Sinti e-agilinização do universo do governo do nosso governo doама. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 E aí 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 E aí